É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área com o lançamento de cavaquinho novo aí, beleza? Dá uma olhada nos acabamentos aí Acabamento tipo Madre Pérola, beleza? Cavaquinho diferenciado aí, é só entrar na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Beleza? Peguei esse cavaquinho aqui, ó Hein, marfim aqui Todos eles com tampo maciço Empim alemão e todos eles com escala e já quero andar Beleza? Valeu, valeu, hein Compre seu instrumento e pague até 12 vezes no cartão, valeu!